Música As orientações são para que os funcionários do Hospital da Cacemes saibam o que fazer em caso de incêndio ou qualquer emergência com fogo. Marcelo Arruda participou atentamente das aulas práticas da Brigada de Incêndio. Muito importante ressaltar que a empresa está investindo no seu corpo de funcionários para manter a segurança do hospital. Todos os setores devem estar participativos nessa nova empreitada que o hospital tem, porque o fogo não pode estar em um local e o brigadista em outro. Então todos têm que estar sabendo o que fazer para na hora da reação poder salvar vidas. O treinamento consiste em como proceder em um cenário real de incêndio e ainda quais os tipos de equipamentos que o Hospital Cacemes possui, o uso e como manuseá-los corretamente. Nosso curso aqui é de 16 horas aulas, a lei pede no mínimo 8. Mas como aqui até a parte de spring existe, então nós temos que passar tudo isso aí para o aluno. Eles têm que saber como, se houver um acidente, uma escada, quebrar um bico de spring, como fazer para fechar, para aderanar. Um a um, todos os colaboradores do Hospital Cacemes recebem em detalhes as informações de combate ao fogo. A Vânia atende na recepção e está pronta para ajudar em caso de emergência. Eu achei fundamental o curso, até porque o nosso hospital é de um porte muito grande. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas conforme for a gente está preparado para isso, para tanto socorrer nossos colegas de serviço, nossos colaboradores do hospital, como os beneficiários também. A Brigada tem três equipes. A primeira é de combate a incêndio, que é aquela que vai chegar junto no incêndio e vai segurar o fogo até a chegada do bombeiro. A segunda é de resgate, que é aquela que usa o módulo de primeiro socorro, que já foi ministrado. E a equipe de escape, que é aquela que retira o pessoal que está em situação normal.